Música Meu nome é Liana do Carmo, eu tenho 64 anos de idade e 44 anos dedicado à educação. Música A minha trajetória iniciou em 1975, quando eu entrei como professora de arte musical. E aí fui galgando, fui professora de educação infantil, depois eu fui coordenadora pedagógica, fui orientadora educacional, passei pela direção, fiquei 15 anos diretora de uma escola do João Inácio e agora estou na supervisão. Música O que faz uma supervisora de ensino? Uma supervisora de ensino, a gente orienta a equipe gestora das escolas. Nós somos o elo entre a Secretaria de Educação e a escola, atendemos comunidade, temos plantões periódicos toda semana, visitas periódicas nas escolas. E o que nós podemos ajudar? É orientar as pessoas no que tiver, no que for possível. Eu gosto muito do que eu faço e por isso que eu estou 44 anos atuando, né? Porque é muito gratificante você ser reconhecida pelas suas colegas de trabalho. Eu estou muito feliz de ter sido indicada, né? Música E que todos tenham sempre uma vontade de atuar e de trabalhar com gosto, porque é o que a gente mais gosta, é o que eu mais gosto de fazer é atuar com prazer. Música Música Música